Música Galera, aqui na Central a gente adora trazer pra vocês as notícias mais bizarras e incríveis do mundo dos games Na internet em geral e também, é claro, a gente adora falar de streamers Eles sempre fazem alguma cagada, alguma coisa que dá pra gente rir, né, ou se surpreender E cara, a notícia de hoje é uma dessas assim que surpreende a gente além da conta, mano É algo assim fora da caixinha E dessa vez não é uma polêmica, isso aqui não é uma coisa ruim Pelo contrário, é uma notícia muito legal, mano, muito positiva E que, cara, eu nunca pensei que eu ia ver isso tão cedo, mas realmente é surpreendente Porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu e o White, a gente vai mostrar pra vocês o streamer cego O cara é cego, tá jogando e cara, ele tá detonando, ele tá pegando jogada da partida Não uma, não duas, mas quatro vezes seguida no jogo online Mano, onde é que já se viu isso, velho? Muito da hora, mano Mano, eu acho muito legal essas notícias Porque assim, a gente sabe que pessoas têm limitações Mas o mundo dos games, ele sempre abraça esse tipo de pessoa, né Vamos pegar aí o exemplo da Microsoft que fez aquele controle adaptativo Pra você que tem qualquer tipo de problema físico E cara, isso é muito foda, a inclusão dessas pessoas pra jogar videogame da forma mais confortável possível, mano Acho muito foda essa iniciativa da Microsoft E também, eu não sei se você já viu algum vídeo assim Mas provavelmente já viu, né? Cara, aqueles caras que tipo, os caras não tem braço, tá ligado? E joga tipo, com controle no pé, velho Tipo, os caras passando Dark Souls jogando com o pé, tá ligado? Nossa E eu falo assim, mano, eu não consigo nem passar o boss final de Sekiro Os caras tão zerando Dark Souls sem mão, velho Não, tem... Mano, eu fico muito... É muito foda isso, velho Eu fico muito feliz de ver que as pessoas conseguem ter essa força de vontade, tá ligado? Porque, vamos falar real, a gente que é uma pessoa que tem tudo na vida e que reclama pra caramba ainda Eu fico me imaginando se eu estivesse no lugar dessa pessoa, se eu ia ter a força pra fazer o que eles fazem, velho Eu fico, sinceramente, muito feliz, né? É, realmente, é uma notícia muito positiva, mano A gente vai passar tudo pra vocês, pra vocês entenderem essa história linda Mas, antes disso, eu só te convido a se inscrever aqui no canal Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio-dia, outro às sete da noite Então, clica no sininho pra não perder nenhuma novidade aqui da Central, beleza? Pois bem, galera, o streamer da vez é o Blindly Playing Games, né? Que seria traduzido para Jogando Games Cego E, sim, o cara é, de fato, cego Ele é streamer na plataforma roxinha, que não deve ser nomeada Já que o YouTube demonetiza os vídeos que tem, né? A palavra T, mas o resto que você já sabe que é roxa No último vídeo a gente falou isso, eu soltei uns três no meio do vídeo, foi mal É, a gente tentou, é complicado, mas a gente tenta, né? Vamos ver se a gente consegue passar aqui pelo Lord Voldemort Das plataformas de streaming E, cara, o Blindly Playing Games é mais conhecido por fazer streams de World of Warcraft Só que, recentemente, ele começou a fazer streams de outro game Que seria o Overwatch E, cara, olha só que bizarro Overwatch, o cara saiu de um jogo pra entrar em um jogo de tiro É first person shooter, tá entrando em um jogo de tiro em primeira pessoa E é um jogo muito mais rápido também Pra uma pessoa que não enxerga Fazer movimentos rápidos é um negócio complicado, né? Não, vamos falar a real Pra quem não tá ligado no mundo dos games Ver Overwatch, não entende o que tá acontecendo Porque é uns caras correndo, usando habilidade Ninja, atando, atirando E, mano, Overwatch tem que ter precisão Se você tá jogando com, sei lá, uma Widowmaker, né? Que é uma sniper Ou então, com uma Tracer, que é muito rápida Mano, você tem que ter uma precisão violenta E reflexo, né, também Isso, reflexo, precisão Mano, é muito rápido, né, Overwatch E aí, o que acontece? Como que você faz pra ter um cara cego jogando Overwatch? A solução é muito simples É só jogar de Thor Bjorn Mano, na boa, se você não conhece Overwatch E não sabe quem é Thor Bjorn Thor Bjorn é um personagem que, basicamente, ele consegue Construir torretas automáticas A torreta automaticamente atira em qualquer inimigo Que tá perto dela, que ela consegue mirar Antes você tinha que, tipo, construir ela Hoje não Hoje, com o buff que ele teve lá A torreta, ela se monta sozinha Então fica mais fácil ainda Exato Você só planta a torreta e ela fica atirando por você Então, já é meio caminho andado Porque o cara já não tem que se preocupar em atirar, de fato Em ser preciso, né? Porque, como eu falei, é um jogo muito rápido Então, o cara que é cego Que não consegue ver nada Agora ele já consegue jogar de Thor Bjorn E, cara, não só ele estava jogando Overwatch com o Thor Bjorn Não só ele conseguiu ganhar partidas Como ele conseguiu ganhar o Play of the Game O jogada da partida Aquele momento em que você faz uma play foda E ele não fez isso só uma Não duas Ele fez quatro vezes seguidas Mano, você tem noção disso? Em live stream Meu amigo Dá uma olhada nessas plays O cara tá lá jogando E, mano, o cara tá pegando o Play of the Game Quatro vezes seguidas Não, muito legal É muito legal É realmente impressionante, cara Não, e eu até te perguntei, né? O Lion que trouxe essa pauta pra falar Ô, vamos falar sobre esse stream Eu falei, vamos E aí eu perguntei pra ele Cara, mas como que ele tava jogando Overwatch? Como que ele sabe pra onde tem que ir? Como que ele sabe o que tá acontecendo, né? E aí, na matéria explica Que, tipo, ele tem um notebook Onde ele deixa, tipo, o chat dele, né? A galera do chat comentando Na plataforma roxa Que eu não vou falar o nome dessa vez E ele disse que tem um programa, né? O Lion falou que ele tem um programa Que fica falando Tipo, lendo os comentários da galera E a galera do chat fica ajudando ele Dizendo, ah, vai pra esquerda Vai pra direita E, tipo, a galera fica falando Tipo, ô, você fez a play of the game de novo, cara Ô, você tá jogando pra caramba E é muito massa, velho Tipo, é muito da hora isso Muito legal mesmo Pensa você tá jogando Você tá jogando Overwatch De olhos fechados E aí, o que você consegue fazer É ouvir a voz do Google Tradutor Mova-se para a frente Atire para a direita Utilize sua suprema É, tipo, basicamente isso Claro Se entrar uma galera trollzinha Pode fazer o cara ficar andando contra a parede, né? Sei lá, não fazendo nada Mas parece que a galera que tá seguindo ele na plataforma roxinha Que não deve ser nomeada A galera parece que é bem de boas, né? Parece que apoia ele É, não parece um pessoal tóxico, né? Isso, parece que é um pessoal que apoia ele Que tá ajudando ele Então, mano, é muito bonitinho ver que Ele tá jogando Ele é cego E ele tá jogando um FPS Graças à galera da streaming, tá ligado? Que tá lá comentando e ajudando ele Dando as instruções Passa a ideia de que isso é muito sad Muito triste Sendo que o cara tá lá Mano, o cara é streamer O cara tá jogando ao vivo pra galera E ainda tá pegando o play of the game É simplesmente impressionante Ele tá super feliz Tu vê ele falando Tu vê a felicidade dele Ele é uma pessoa feliz, né? Muito legal Dá pra ver que ele é realizado no que faz Isso é muito Muito legal, mano Fazia tempo que a gente não viu uma notícia tão legal Tão positiva, assim, né? Só banimento Só... Só desgraça, né? Só... É... É diretor babaca É desvio de dinheiro É jogo ferrando tudo Eu lembro do último streamer que a gente fez Que foi bem legal E eu recomendo vocês também verem É o menino Que ele era, tipo Mano, adolescente, velho Tipo, acho que tinha 13 anos E ele tava, tipo Ele virou streamer Pra poder pagar o tratamento de câncer, velho Do pai Alguém da família dele tava doente Não lembro se era o pai Era o pai, né? Ele tava doente E ele começou a virar streamer Pra poder fazer dinheiro, velho E, tipo E a galera tava doando E ajudando Muito foda, velho Muito foda Muito lindo, né, mano? É legal ver o poder, né? Da internet O poder dos gamers, velho Você pode até pensar que não Mas nós gamers Temos muito poder De mudar a vida das pessoas, né? Tipo Cara, olha pra gente, mano Você se via Vivendo, assim Trabalhando com o YouTube Alguns anos atrás Eu não me via, tá ligado? Eu não me via vindo aqui Dando a minha opinião E tendo milhares de pessoas Acompanhando a nossa opinião Debatendo Ajudando a moldar o mundo dos games Que vamos falar real Nós estamos fazendo a diferença 400 mil pessoas aqui, velho Você tem noção De quantos estádios de futebol A gente consegue, tipo Notar, velho? Notar, aham Hoje a gente já está começando A ganhar um pouco de dinheiro Mas quando a gente estiver estabilizado Cara, eu tenho certeza Que eu, você A gente vai ajudar As pessoas que precisam Nesse mundo dos games aí, cara Eu queria muito Chegar e ajudar Uma pessoa dessa, sabe? Hoje eu não tenho condições ainda Mas pretendo, cara Muito O cara desses merece, mano Esse daqui é um incentivo Pra todo mundo Pra todo mundo ver O nosso potencial O quão longe a gente consegue ir Mesmo com problemas Mesmo com sufocos O cara é cego E está ali jogando Entendeu? Então é muito legal Ver o potencial Do ser humano E ver como o mundo dos games Consegue unir a gente Consegue mudar as coisas E trazer felicidade Pras pessoas Diferente do que os políticos falam, né? Que games matam Que games são violentos Games deixam as pessoas Violentas E falando que atentados São por causa de videogames Pelo amor de Deus, né? Nada a ver, né? A galera esquece Tudo que é de bom E só pega o que é ruim, né? É isso que acontece Exato Então tipo, mano Lembra A gente tem muito mais poder Do que a gente imagina A gente está aqui hoje Debatendo sobre Cara, empresa safada Debatendo sobre microtransação Boicotando games babacas Nós estamos fazendo a diferença Então não se esqueça Você Você não é só mais um Você não é só mais um de milhões Você tem poder Você pode influenciar as outras pessoas Você pode debater Então faça a sua opinião valer Dê a cara a tapa Exponha os seus pensamentos E cara Coisa simples Com esses debates Com esses debates que a gente traz Aqui na central Com vocês compartilhando Conteúdo Com vocês dando a sua opinião A gente está moldando O mundo dos games E moldando um mundo Em que, cara Razões como essa Podem acontecer Que o cara que é cego Está lá e está vivendo A vida dele E streamando Numa plataforma online E tendo um monte de gente Ajudando ele Isso é muito Muito legal Mesmo Portanto Agora que vocês estão sentindo Essa história Simplesmente Incrível Eu te pergunto Qual que é a sua opinião Em relação As pessoas Com problemas Com deficiência No mundo dos videogames Não é legal Ver o potencial Do ser humano Mesmo com todos Esses problemas Em ter um local Para eles no mundo Dos games Você Você tem problemas Você tem alguma Disabellering Você tem alguma deficiência Fala com a gente Compartilha sua experiência Bora debater E bora ver Onde que essa discussão Vai levar Beleza De qualquer maneira Deixe a sua opinião Nos comentários E não se esqueça De se inscrever Aqui na central Clicar no sininho De notificações Para não perder Mais novidades Aqui do canal Beleza Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu